Oh, compadre, por que que o Messy tá fazendo por aqui? Eu tô esperando essa tranqueira de bonde, que coisa horrível, compadre Serrinho. Pois, ó, eu tenho que cantar nos rádios e tô vendo que eu vou perder as horas. Uá, então o Messy vai cantar nos rádios? Uá, então eu vou misturar com o Messy lá na cantoria. Então, vamos de a pé que nós chega mais depressa. E no caminho nós inventamos uma moda escachando com os bondes de São Paulo. Então vamos embora. Com essa parta de ponte a vida anda perdada A gente leva até fora pra fazer a caminhada Os maridos chegam em casa, a mulher tá desconfiança As moça namoradeira que de casa se ausentou Vai no cinema de noite com diversos namorou Chega em casa, vai dizendo o bonde que demorou Hoje o cadenho em São Paulo, lá da vila de Capone Deixa a mulher nos rádios, passa a noite e não sei onde De ninguém antes a mulher que morei não tinha bom Cheguei no Largo da Sé, eu fui chegando de arranco Quando o bonde apareceu, é bem ser gás de sofrão Meu cabelo que era preto, com a demora de cobrão Eu vou fazer uma vaca com meu primo Sebastião Com a sogra, com a mulher, com o tio e com o meu irmão Pra nós vim cá na cidade, vamos comprar um avião Vou deixar a capitar, eu vou lá pro meu sertão Lá nós tem carro que foi, não tem bom de camarão Lá nós deve assosegar do longe desse barulhão Ai, que passarinho aquele que ia voar naquelas ruas Aquele é o meu benzinho que vem ao minha percurso Levantei de mim ansedo, sereno tava caindo Eu fui passear no jardim, achei a rosa dormindo Eu dei um suspiro triste, a rosa acordou se rindo Me deu um abraço apertado, que até agora tô sem ti Ela foi me perguntou, meu bem, pra onde vai indo Eu virei, disse pra ela, meu bem, não tenho destino Eu ando correndo o mundo, somente me distraindo Disfarçando uma saudade, que anda me perseguindo Quando foi no outro dia, o sol já vinha saindo Despedida, moreninha, o meu coração curtindo Adeus, moreninha ingraça, você fica, eu já vou indo Nessa hora que eu senti, o meu coração partir As nove horas da noite, fizeram chorar o sino A terra deu um balanço, e as águas foram se abrindo Me deram um anel de ouro, coração de ouro fino Me deram um botão de rosa, que ainda tava se abrindo Levantei de madrugada, quando o dia já vinha vindo A passarada cantava, que em bando se abre e partindo Cheguei na beira do porto, o barco já vinha vindo Embarquei e fui chorando, deixei meu amor sentir Se a roda branca soubesse o perfume que a roxa tem Vinha dormindo sereno pra ficar roxa também Ai, Leonor, agora que eu tô sabendo que este mundo é enganador Eu plantei uma roseira no jardim lá da Zayuma Meu amor, brincar com os outros não acho graça nenhuma Ai, Leonor, agora que eu tô sabendo que este mundo é enganador Eu plantei um pé de cravo, cheguei terra em terra no proto Eu já tô acostumado a tomar amor dos outros Ai, Leonor, agora que eu tô sabendo que este mundo é enganador Eu plantei um crisantema pertinho da Mãe Gerona Tomei muito amor dos outros Mas o meu ninguém não sou Ai, Leonor, agora que eu tô sabendo que este mundo é enganador Essa moda de idioma, eu agora vou voltar A namorada que eu tô sabendo que este mundo é enganador A primeira namorada morava no Veneci A marvada me deixou, fiquei falando só tu A namorada que eu tô sabendo que este mundo é enganador Namorado que o meu pai até o seu filho Namorei no Veneci Namorei no Veneci Na zona do carinquete, também fico bem amado Quando foi de madrugada, ela fugiu com o soldado Namorei uma morena, essa morava na senha Telefona, paz e senta o meu peito, hoje não tem Eu deixei outra morena, lá no bairro de Santana Coitada da farmacinha, só vinha pra um banano Namorei uma espalhaninha, esperado em rendimento Essa morava no praio, só vinha com o meu peito Mas ela era só de paleta, o irmão do trumbal Namorei uma tortuquesa, lá no bairro de Pinheiro Coitada de andar de ponte, se casou com uma torneira Namorei uma espanhola, natura da Catalunha Pensando que eu fosse flor e ela quis me pegar a unha Só que não tem ninguém, é verdade Na zona da barra puta, existe outra namorada Era uma negatinha, só vivia na faculdade Negócio de casamento, já deitar que já pudei Sempre tanta namorada, com nenhuma amiga Obrigado por assistir O que é isso? Você diz que ninguém quer ver Mas não é de coração Quem quer bem, chega pra perto Diz adeus, pega na mão Eu sou um pataí Diz adeus, pega na mão Eu sou um pataí Diz adeus, pega na mão Eu sou um pataí Diz adeus, pega na mão Eu me chamo pra isso Eu sou um pataí Eu sou um pataí Eu sou um pataí Cheguei na casa da velha Já tava aclareando o dia Diz adeus pras-prima Tomando pensão da tia Eu cheguei, disse pra velha Eu não vim lhe visitar Eu vim pedir um casamento Com a Ninha eu quero casar A véia me arrespondeu Com a falinha tão mansa Não faço casar a Ninha Porque ela é muito criança Ai que noite tão escura Ai que noite tão cruel Chamei a Ninha na sala Pra nós trocar os anéis A Ninha veio na sala Tava tremendo de frio Eu fui, convidei a Ninha Pra ir buscar água no rio Eu fui, convidei a Ninha É minha, ó, vamos fugir Bote água na porteira Pra marvada não rir A véia já não parava Da sala ia pra cozinha A véia quase morreu De tanto gritar pra Ninha Acabou-se a estrela da arva Que nesta casa abriou Coitada já reclamava Minha filha já se foi Estas outras que ficaram Chia no coro do boi Ô, compadre Torre Mecê foi zoiar aquela fita Do tirano povo e a Anabela Fui na semana passada É, mecê quer contar ela pra mim, compadre? Só se pôr no gemê das violas Então vamos chorar juntos Domingo fui no cinema Saí muito aborrecido Com tanto guarda lá dentro Deixaram escapar o bandido Eu dei parte na gerência Aquilo era judiação Judiar o da mocinha E deixar ela no chão Falei com o moço do lado Que tava na minha pista Ele disse, isso é bem feito Não gosto daquela artista Chegou a família dela Veio em ter a cozinheira Falaram ali tanta coisa Tudo na língua estrangeira Dois mocinhos na carçada Pelo jeito eles diziam Antônio não dá parpite Isso é coisa de família Aquela é a Ana Bela Que tá de vestido novo Tá querendo divorciar O tarde tirando o fogo Dali uma meia hora Chegou correndo ambulância Liguei com pena da mãe Jorava que nem criança Ela tava em dia amarela E seu pai tava vermelho Xingaram tantos bandidos Foi deduzindo o nome Os bandidos então souberam Foi tirar a satisfação A greta no tiroteio Leva um tiro no dedão Já veio os guarda-se vir E a polícia especiar Juntou de gente na rua Aparecia o carnaval Prendeiro tirando o povo Ana morreu no hospital Daí veio o delegado Que mandou a fita parar Eu paguei quatro e quinhento Não esperava ser assim Pra morte de dois bandidos A fita não teve fim Hoje estive sonhando O que ficou minha princesa Acordando não vi nada O sonho não é certeza Eu passei os dias todos Jorando só de tristeza Essa minha testemunha Eu confesso com que medo Quando o vento em toda parte Teu semblante de viver É difícil viver no mundo Amando sem ser amado Um coração que padece Vive triste a mais cura Um coração que não ama Mas se ganha e se cansar Quando você passa por mim O seu lado vai balancear Eu pego os olhos no chão Pra chorar Mas não vai ficar Que será que eu me desce O prazer que conquistar Deus e seu sonho tão lindo A pintura de olhar E depois do século Eu sento sua mãozinha Apertada no meu peito Só pra amarela escutar Se eu sentir o que fica Que o coração nos fará Se eu quiser ser um pente Pra ajeitar o seu peixão Uma pinta cordenosa Se eu puder a ser a barra do teu risco do ventre Se eu puder a ser o sábio, eu tocava por horário Pra você pisar bem forte nesse coração na paz A princesa me acompanha, não tenho mais alivio Eu ter foro de sartar essa minha melancolí Se eu puder a ser cebo, talvez assim não vou curtir É melhor viver nas trevas do que ver a luz do dia Do que ver o seu sembrão, se de você já está marido De terça pra quarta-feira, briguei com a minha mulher A mulher brigou comigo, foi querer beber café Nós fizemos um tempo quente, foi um grande zaranzé Fique quieta, mulherzinha, se não você apanha já Enlouqueceu a mulher, não parava de falar Deu um pulo na cozinha, se fome vem a dar Mulher braba e guaraminha, no mundo ainda não vi Passei a mão num chicote, fiz a soiteira tini Mulher ficou sapateando que nem boi que quer em vestir Veja só que mulher ruim, que procedimento mal Ela procurou armamento em tepo riba do geral Eu tava sem esperar, minha tacuaco e é de pau Minha tacuaco e é de pau, eu não pude desviar Acertou na minha canela, que até hoje tem sinal Não chorei, foi de vergonha, mas jurei de me vingar Preguei um pescoção nela, coitada até cambeteou Caiu por riba de um banco, que o banco velho virou Caiu por riba de um gato, coitado de escadeiro Caiu por riba de um Caiu por riba de um bícar, que ela vestir Adeus morena eu vou, do lado que o vento vai Amanhã muito cedinho, peço bênção do meu pai Me fizer hoje o de ação, é coisa que não se faz Adeus morena eu vou, adeus eu vou pro sertão de Goiás Na passagem da porteira, quem achar um lenço é meu Que me caiu da gibeira, ai ai copulo que o macho deu Na passagem da porteira, quem achar um lenço é meu Que me caiu da gibeira, ai ai copulo que o macho deu Adeus morena eu vou, do lado que o vento vai Amanhã muito cedinho, peço bênção do meu pai Me fizer hoje o de ação, é coisa que não se faz Adeus morena eu vou, adeus eu vou pro sertão de Goiás Quando de ti me apartei, no riacho da alegria Tanto meus olhos chorava, ai ai, como o riacho corria Quando de ti me apartei, no riacho da alegria Tanto meus olhos chorava, ai ai, como o riacho corria Adeus morena eu vou, do lado que o vento vai Que o vento vai, amanhã muito cedinho, peço bênção do meu pai Me fizer hoje o de ação, é coisa que não se faz Adeus morena eu vou, adeus eu vou pro sertão de Goiás Eu vou mudar de Sorocaba Eu vou pro centro do sertão Eu vou mudar de Sorocaba Eu vou pro centro do sertão Eu pego o trem que vai pra cima, me desfide E vou-se embora, sentadinho no vagão Eu pego o trem que vai pra cima, me desfide E vou-se embora, sentadinho no vagão Eu vou mudar de Sorocaba Sou a focada do cavião Eu vou mudar de Sorocaba Sou a focada do cavião Aqui me querem fazer de fogo E eu também não sou de ferro pra sofrer ingratidão Aqui me querem fazer de fogo E eu também não sou de ferro pra sofrer ingratidão Eu sou que nem as andorinhas Quando pega fazer verão Eu sou que nem as andorinhas Quando pega fazer verão Ai, de pegar capim no ar Você vai voando serenado Se deixar cair no chão Ai, de pegar capim no ar Você vai voando serenado Se deixar cair no chão Toda a morena me pergunta Oi, que chora coração Toda a morena me pergunta Oi, que chora coração E deu esse baque de nervosa Me dançaram no meu peito Que virou infundidão E deu esse baque de nervosa Me dançaram no meu peito Que virou infundidão Eu vou montar em Sorocaba Eu vou montar no Guaí Eu vou montar em Sorocaba Eu vou montar no Guaí Foi lá que eu vi o meu beijinho Fiquei triste, aborrecido Não sei como não morrer Foi lá que eu vi o meu beijinho Fiquei triste, aborrecido Não sei como não morrer Quando eu passar em Sorocaba Eu vou com uma carabina Quando eu passar em Sorocaba Eu vou com uma carabina Eu pego na minha morena Minha carada do Rio Grande Vou com ela pra esquina Eu pego na minha morena Meu sacado, meu grande Vou com ela pra esquina Na festa que eu fui pra sorrir o Tietê Fui chamado lá pra um cateretê Eu já fui chegando no escurecer Já me deram pinga pra mim beber Tava sem ferver Quando eu lá cheguei já veio o festeiro Aqui tá seu torre, sete e oleiro E veio o serrinha, meu companheiro Pra dançar catira lá no terreiro Viola e pandeiro Logo perguntaram das onde eu vim Cheguei na viola e cantei assim Minha cantoria não tem mais fim Se essa cumbi fizer sempre pra mim Eu vim de mugim Eu fui bem vestido de colarinho Fui de terno branco bem comadinho Cabelo Estou portado bem bem comadinho As moças falavam esses dois mocinhos Ai tão bonitinhos Tinha muitas veias e muitas mocinhas Tinha moça magra e moça gordinha Eu fiquei gostando Eu fiquei gostando Foi da ricinha Cabelo O cachado tão bonitinho Era um cachado tão bonitinho Era uma gracinha Eu fiquei gostando Vivi muito a fim e fiquei mamado Eu caí no chão e fiquei deitado Pra mim e pra casa eu fui carregado Fui de braço dado com dois soldados E muito obrigado Eu fui um cachorro tão corajoso Lá na zona que eu morava Seu galo ficou famoso O meu galo criou fama Hoje se amarei foi doida Meu galo quando brigava Enchia linha de gente Pois nunca foi sobrevolo Por ser um galo valente Briga a voz sempre por cima Parecia uma sequência Mas a poça no meu galo Caboclo soitado maço O fico do recordoso Caí se aceitou de ato Tinha força nas histórias Como eu tenho no meu braço Lá do estranqueiro chegou O que o japonês O japonês afamado E toda a cica ganhou Quando era empareado Pois só brigava nas coisas E gerou como um danado O cica ganhou 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 Só não joguei nessa posta, meu filho e minha mulher Meu galo sorrou de nuca, o japonês tremeceu Tançaram de cucurico, o japonês já correu Nem chegou e foi reboso, na linha mesmo chegueu A fama do rebordoso, correu o Brasil inteiro Por ser um galo de raça, um galo pão campineiro Era um produto paulista, e além disso brasileiro A fama do bão campineiro Perguntei a rosa branca, qual o seu amor seguido Ela foi me a responder Luma voz estremeci Eu não tenho amor nenhum, vivo no mundo pergui O rapaz pra se casar, tem que ser desenvolvido Muitas vezes namora um, já tem outro no sentido Muitas vezes namora um, já tem outro no sentido Deixa um e pega outro Muitas vezes namora um, já tem outro no sentido Muitas vezes namora um, já tem outro no sentido Muitas vezes namora um, já tem outro no sentido Eu não quero mais namoro Já tô mesmo resolvido Que a rosa que me namora um, já tem outro no sentido Que a rosa que me namora, o seu tempo tá perdido Muitas vezes namora um, já tem outro no sentido Eu não agradeço Muitas vezes namora um, já tem outro no sentido Muitas vezes namora um, já tem outro no sentido Minha fama já corria por todo aquele sertão Preparei minha viola, na sistema cebolão Eu vesti meu terno preto, e botei meu cinturão Nos dedos da mão direita, eu botei seis anelão Quatro meus dois emprestados, eu fui nessa solução Enciei o meu cavalo, e bati pelo estradão Quando cheguei no terreno, soltaram muito rojão Eu ando entrando pra dentro, lá no meio do salão Muita morena bonita, disse adeus, peguei na mão Me assentei perante o povo, pareci uma sessão Tenterei minha viola, plantei uma louvação Quando apareceu Zequinha, com grande a preparação Cheia de laço de fita, bonitinha de feição Eu fiz um verso pra ela, ela veio agradecer Me chamaram pra jantar, eu fui pra comparecer Ela sento do meu lado, meu corpo garro tremer Levo a vovô cada boca, mas não podia descer E depois formaram o baile, Zequinha veio falar Seu moço largue a viola, venha comigo dançar Minha vista ficou escura, meu corpo garro suar Minha perna tava dura, que nem saia do lugar Quando foi de madrugada, pra minha história encurtar Eu já era quase dono, da festa lá do lugar Combinei eu e Zequinha, que nós iam se casar Esperemos outra festa, São João veio ajudar Me ajudem meu companheiro, me ajudem nas cantorias Eu venho de muito longe, lá do estado da Bahia Eu vou lhe contar uma história, no tempo da Monarquia Travessei o maranato, a solta tava um bravia Eu a recebi um recado, já beirando meio-dia O rei mandou me chamar, pra casar com sua filha Eu falei pro meu criado, vá logo na escrivaria Me traga já meu cavalo, meu cavalo, ventania Carreguei meu patamar de privador de pedaria Cheguei na casa do rei, palácio da Monarquia Apareceu dois criados, perguntaram o que eu queria Eu disse bem o chamado, pela lobre cortecer Mataram eu entrar na sala, na sala da portaria O rei veio lá de dentro, me apresentou sua filha Era a princesa mais linda, minha mãe Maria Meu coração balançava, a minha voz não saía O rei mandou preparar, a sala da sacristia Mandou formar de tiquete, de força da balaria Peguei na mão da princesa, meu corpo tudo tremia Na hora do casamento, guarda e morro de agonia Acordei tava sonhando, já tava gareando Brasileiro inteligente, ninguém pode a comparar O café foi dando baixa, já formaram arbol do ar Por esse Brasil inteiro, já fizeram plantação Quem foi o rei do café, tá sendo o rei do arbol do ar No estado de São Paulo, algum para aproveitar Fez a sua plantação, no meio do café, tá sendo o rei do ar Já chama de ouro branco, pro argotão tem mais valor O ouro que era amarelo, agora mudou de cor Lá pra terra do estrangeiro, já fizeram importação A França comprou café e recebeu argotão E depois do resultado, a França não reclamou Por causa desse despacho, nosso câmbio melhorou O seu Zé de Figueiredo, que não tinha ocupação Comprou um pouco de terra, agora planta argotão As fias tão na conheça, tão morando no interior Os fios tão na labora, o pai de ministrador Em pé já abriram uma escola, pros moços tudo aprender No café que tinha broca, no argotão por um querer No estado de São Paulo, o argotão que tem mais fama É o argotão que se planta na linha Sorocabã Por isso fiz essa moda, o conselho quero dar Quem queimou tudo o café, forme agora a argotão O café deu quebradeira, hoje nós tem o argotão Esse tar de ouro branco, vai salvar nossa nação O café deu quebrada, hoje nós temos que ser Abertura Passarinho verde que mora na terra Tão longe da terra, pertinho de Deus Passarinho verde tem a piedade De um caboclo triste, cheio de saudade A cabocla linda que morou comigo Que do rancho antigo fez um paraíso E tinha beleza nos cabelos lindos Me deixou sozinho junto com a princesa Desde que ela mudou-se da minha paioca Abandonei a roça e vivo apenas Passarinho verde, cor da esperança Vivo da lembrança desse seu olhar Tudo quanto sabe vem me perguntar Vem as andorinhas, venham sabiá De tanta tristeza, Garrin quer chorar Tudo me pergunta se ela vai contar Abertura Peu 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 Amém. 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 Aonde que eu moro tem uma morena, que linda, pequena, que me faz penar. Na estrada de ferro, na estrada de linha, linda moreninha, nós vamos passear. Eu tô resordido, moreninhas que moram, vou pra vir a fora no ano que vem. Na estrada de ferro, na estrada de linha, linda moreninha, você vai também. Música Tu casa comigo que eu sou boiadeiro, não falta dinheiro pra você gastar. Chegando na vida eu te compro vestido, sapato energético pra nós se casar. Música Teus olhos alumeiam, tua boca é mimosa, teu rosto de rosa eu quero beijar. Teu curto parece um botão de rosa eu quero beijar. A garupa, o rosto de rosa eu quero beijar. Teu curto parece um botão de rosa eu quero beijar. Que moça bonita, que moça bonita, que moça bonita, que moça bonita. Que moça bonita, que linda figura, tem pega, tem corpo, peinado e cintura. Que moça bonita, que moça bonita, que moça bonita. Que moça bonita, que moça bonita, que moça bonita. Que moça bonita, que moça bonita. Pois vamos comigo pra passar partura Não fique triste, sorrir, criatura Por causa de você já quebrei minha jura Se você quer casar, também dói mistura Ai, que moça bonita, não faz delicadinha Ai, que moça bonita, ai, não faz delicadinha Suspira, meu bem, suspira Vamos juntos suspirar Suspira, vem suspirado Pra saudade aliviar Suspira, meu bem, suspira Vamos juntos suspirar Suspira, vem suspirado Pra saudade aliviar Um coração que padece Que suspira por alguém Vive num triste deserto Sozinho sem ver ninguém Um coração que padece Que suspira por alguém Vive num triste deserto Sozinho sem ver ninguém Suspira, meu bem, suspira Vamos juntos suspirar Suspira, vem suspirado Pra saudade aliviar Suspira, meu bem, suspira Vamos juntos suspirar Vamos juntos suspirar Suspira, vem suspirado Pra saudade aliviar Coração que ama firme Que de amor vive ferido Sativo vive chorando Dando suspirado Dando suspiro doído Coração que ama firme Que de amor vive ferido Sativo vive chorando Dando suspiro doído Dando suspiro doído Coração que ama firme Precisá, não é um irmão Coração que ama firme Coração que ama firme Suspira, meu bem, suspira, vamos juntos suspirar Suspira, bem suspirado, pra saudade alegria Morena, não seja ingrata, tenha dó de quem te ama Um coração que padece, dentro do peito se emprama Quando meu peito suspira, o meu coração reclama Suspira, por quem tá longe, água dos olhos derrama Levantei muito cedinho, cheio de imaginação Fui sentar no meu jardim, curtindo a minha paixão Rosa branca me chamou, pra me dar consolação Dizendo que também sofre, neste mundo de ilusão Despedida rosa branca, que ela me disse assim Você vá pro seu destino, lembrando sempre de mim Você sofre, eu também sofro, mais um dia de ter fim Você sofre no seu rancho, e eu aqui no meu jardim A tristeza e a saudade, comigo vieram morar Uma sai, outra chega, não me deixam sossegar A tristeza vem de noite, de quem quer o galo cantar Quando é de madrugada, sinto a saudade chegar 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 A CIDADE NO BRASIL